Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 30 de abril de 2024, são 10 horas da manhã dessa terça-feira. Eu estou aqui na Praça da República, eu vim de Copacabana de metrô, eu desembarquei nessa estação aqui, eu saí por essa escadaria, pensando que eu pudesse entrar aqui pelo portão principal da Praça da República, mas o portão está fechado, então eu vou entrar pelo portão lateral, 1873, portão lindo, né? Lindo, lindo, lindo! A Praça da República, ela está bem em frente à central do Brasil, são 10 horas da manhã dessa terça-feira, de sol, está fazendo 26 graus aqui no Rio, olha lá, olha o relógio da central ali, só que o relógio está marcando 3,5, infelizmente o relógio da central vira e mexe, ele fica parado, mas é Praça da República e Campo de Santana, e o nome Campo de Santana é em homenagem à igreja de Santana que ficava aonde hoje é a central do Brasil. Brasil, então vamos entrar pela lateral ali, para entrar dentro do, da Praça, vou mostrar para vocês, essa aqui é a Presidente Vargas, sentido Igreja da Candelária, lá no fundo a gente vê a Igreja da Candelária, e aqui é sentido Praça da Bandeira, Tijuca, Maracanã e Zona Norte. Olha esse portão aqui, que lindo, ó. Coisa linda, né minha gente? Vamos entrar aqui agora, então. Campo de Santana. Olha, eu não aconselho, vamos lá, funcionamento, diariamente das 7 às 17, você está em um local por onde se passou uma grande parte da história do Brasil. Aqui ocorreram eventos como a Festa da Coroação de Dom João VI, em 1818, a Aclamação de Dom Pedro I, 1822, e a Proclamação da República, 1889. Então, agora eu não aconselho você vir aqui à tarde, não é muito seguro não, por tudo que eu já li, né, que a gente acompanha de notícias sobre o centro da cidade e a Praça da República. Eu acho que não é legal você vir aqui à tarde, principalmente sozinho ou sozinha. Mas agora são 10 horas da manhã. Mostrar essa coisa, olha que coisa linda, cara. Eu confesso a vocês, eu já comentei com vocês que eu já trabalhei, eu trabalhei muitos e muitos anos no centro da cidade, mas era um local que eu vinha muito, muito pouco. Ou quase nunca, porque fica um pouco distante das bases de onde eu trabalhava. Olha os animais ali, acho que é Coti aquilo lá. Então, praticamente eu não passava por aqui. Eu ficava mais entre a Rio Branco, Rua do Ouvidor, 7 de setembro, 1 de março. Mas essas estátuas podiam ser restauradas, né? A gente não consegue ler nada, cara. Não é uma pena. Lixo. Pô, que tristeza, cara. Pô, a prefeitura podia dar um valor aqui, né? Podia botar uma... Ali tem uma base que tem uma base da guarda municipal. Vamos chegar lá. Olha essa árvore aqui, que coisa linda. Aqui, bichinho, acho que é Coti isso aqui. Fala, Fih! 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 Olha só, cara. É a que tava ali, ó. É a que fica no meio do caminho ali. Bom dia, senhoras. Vocês alimentam os gatinhos aqui? É o que eu quero fazer pra ir. Ficou legal. Parabéns, hein? Alimentam, cuidam. Não, isso aí eu tenho... Esse negócio... Os bichinhos merecem tanto, né? Posso filmar vocês? Deve. Então, pessoal, olha só. Essas senhoras aqui, elas cuidam dos gatinhos aqui da Praça da República. E vocês escutaram a pergunta que eu fiz sem mostrá-las, é claro, né? Quando chove. Então, ela tava me explicando que tem casinhas depois de 20 anos de batalha. Isso aqui é um parque tombado pelo IPHAN. Uhum. Então, pra você ter alguma coisa aqui diferente do que a estrutura tem que ser autorizado pelo IPHAN. E é uma burocracia danada, né? Ah, então, um plano de manejo entre o município e o IPHAN em que permite a colocação de casinhas de um modelo pré-estabelecido em pontos estratégicos no meio da vegetação. Então, alguns gatos se acostumam a ir pra essas casinhas, outros não, não se escondem dentro dos pés das árvores. Ah, legal. Muito obrigado. Depois, se vocês quiserem seguir no YouTube Ruas e Lugares. Tá? Se você quiser saber mais alguma coisa sobre eles, elas estão aí. Tá bom. Obrigado. Parabéns, hein? É no Campo de Santana. Gatinhos do Campo de Santana. Gatos do Campo de Santana. Gatos do Campo de Santana. É no YouTube? Gatos do Campo de Santana. É YouTube ou Instagram? Eu vou anunciar aqui, eu vou colocar. É tudo junto. É arroba gatos do Campo de Santana. É isso. No Campo de Santana. Valeu. Obrigado, pessoal. Aqui é a Fundação Parques e Jardins. É o órgão que toma conta da Praça da República. Arborização e Jardins. Prédio bonito, não? Que legal. Você alimenta ele todo dia? Todo dia. Parabéns. A bicharada aqui vive bem, minha gente. Ó. Opa. Duas vezes por dia. O senhor é do Parques e Jardins, né? Isso. Tá. Obrigado, amigo. Bom trabalho aí, tá? Então, ele é do Parques e Jardins e ele alimenta os animais. As cotias, vocês alimentam as cotias também, não? Não, não. Eles comem lá. Os legumes lá são pra eles. Opa. Milho e ração é pro nosso pato. Aham. Milho e ração pros patos e os legumes aqui pras cotias. Olha só, cara. Muito bacana. Ó que patão gordo. Então, a gente tá no meio dessa selva de pedra aqui, ó. Central do Brasil, bem à nossa frente aqui. Que bonitinho, né? A vinda da Presidente Vargas, a tumultuada da Presidente Vargas à nossa frente e aqui esse colírio, né? Esse oásis. A Vicente Celestino, 1894-1968. O povo carioca, 1970. Esse busto. A Vicente Celestino. Tem muito morador de rua aqui dentro. Isso assusta a gente, né? Não querendo discriminá-los. Claro que cada um tem a sua... A sua história, as suas necessidades, mas... Tem outros que são malvados, né? Morador de rua e malvado. Morador de rua e malvado. Morador de rua é do��고. Morador de rua. Morador de rua. neu sensitive loco. Aqui a gente já tá chegando A nossa direita aqui Aquela rua É a rua Rua Avenida, acho que é Rua Visconde de Rio Branco Ou Avenida Visconde de Rio Branco Não tô certo, não estou certo Mas olha que pecado Quanta sujeira aqui minha gente Um parque lindo desse Que devia ser Tratado como uma joia Devia ter sempre equipes Aqui limpando Já vi vários moradores de rua Mais atrás É uma pena Vamos por aqui Tem outro fosso aqui, tem outro lago vazio Completamente vazio Aí seu prefeito Dá uma olhada com carinho Aqui pro campo de Santana Pelo amor de Deus Olha só isso gente Por que que não faz uma Um lago aqui O lago já tá aí, só falta água Aqui nós temos uma escola Aqui nós temos uma escola Eu vou ver se ela é estadual Ou municipal E uma amiga do canal Ela nos contou Que ela estudou aí Estudou nessa escolinha Vamos lá Aqui O lago que eu falei Fica aqui O lago que não é lago Aí eu perguntei pra professora A entrada pra escola É pela calçada Então tem que sair do parque Mas vamos tentar Fazer uma Uma filmagem daqui Não dá não Chega de grade Não pode me interpretar mal O que que esse cara tá filmando As crianças Tá louco Aquele ali é o prédio Do Tribunal de Contas do Estado O TCE do Estado Tribunal de Contas do Estado Do Rio de Janeiro O TCE Olha que maravilha Estão se reunindo aqui Pro jogo de futebol 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 Então, pessoal, eu vim aqui na Fundação Parques e Jardins Para tentar falar com o gerente Para saber se tem algum plano de reestruturação De recuperação do parque E expliquei para a moça da recepção Que eu tenho um canal no YouTube Que eu queria muito publicar o Parque A Praça da República Porém, pelo que eu estou vendo aqui Grande parte das pessoas vão criticar Como está sendo administrado Então eu queria escutar a gerência Para tentar até fazer o contraponto Só que o gerente não está aí O Parques e Jardins não é responsável Por nenhuma manutenção pesada É com a prefeitura, o prefeito que tem que liberar a verba E eu só terminei falando para ela o seguinte Falei, olha moça, eu entendo a tua posição Não estou nem culpando você O que eu quero desabafar contigo é o seguinte Eu sou um cidadão pagador dos meus impostos Pago todos em dia E não são poucos E gostaria de conversar com alguém A respeito de uma administração pública E eu não tenho com quem falar, entendeu? Só não tem porque ele não está aí Ele só vai ter que falar com o prefeito Ou seja, falar com o prefeito é impossível Ou seja, eu dei Eu ofereci o direito O direito de Não de defesa, mas do contraponto E não houve Então vocês fiquem à vontade para Colocarem os seus pontos de vista Eu acho que é um pecado o parque estar nessa situação, entendeu? Uma joia Primeiro que é um local hiper histórico Lindo demais Estar nessas condições de limpeza Lagos vazios É isso Então eu vou terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo E se gostou Se inscreva no canal Compartilhe Dê aquele like E vamos nos vendo nos próximos vídeos Ah, o cara está fazendo xixi ali, ó Pô, que é isso, cara É isso aí, minha gente Um abraço para todos Tchau